Me ajuda, mestre. Minha desaprovação no Paraná está quase em 80%. Beto Richa, tudo o que precisamos é de uma pauta positiva. Pauta positiva. É, dar destaque àquilo que está acontecendo de bom na saúde. Pula. Educação. Pula. Segurança. Pula. Economia. Pula. Cultura. Espera, espera. Economia. Grandes investidores estão vindo para o Paraná. Ótimo. Estamos recebendo a cúpula das maiores empresas do país e essa cúpula já está instalada em Curitiba. Juntos esses executivos devem representar... Beto Richa, empreiteiro preso pela Operação Lava Jato não vale. Não?